Vamos receber hoje aqui no programa Edivânio Santos, que é coordenador cultural do Sesc Seridó e também Maria Dolores, que trabalha na parte administrativa, no setor administrativo lá do Sesc Seridó. Eles estão aqui para falar de um evento muito bacana, muito curioso, inclusive. Acredito que pela primeira vez acontece em Caicó, que é um dia em homenagem aos nerds da nossa região. Não, é o dia do orgulho nerd, que vai acontecer aqui na cidade de Caicó, no outro domingo, dia 26 de maio. E nós vamos falar sobre esse e muitos outros assuntos relacionados ao Sesc Seridó. Primeiro, eu quero desejar boas-vindas e agradecer por ter aceito o nosso convite. A Edivânio, que é coordenador cultural do Sesc Seridó, Edivânio, bem-vindo ao nosso Chaco na TV mais uma vez. Muito obrigado, Mirelle, pelo espaço. É uma grande satisfação voltar aqui ao seu programa para trazer notícias de eventos novos que estamos trazendo aqui para Caicó. Um evento que, ao meu ver, não existe aqui na região. E, quando estamos divulgando, é sempre um motivo de alegria para as pessoas que gostam desse gênero, os gêneros que se dizem nerds, que acham que são nerds. E que eles precisavam de um espaço para realizar um evento desse tipo. Eles precisam de extrapolar as energias, mostrar o que eles têm de melhor, os trabalhos que eles têm, mostrar as coleções que eles têm de gibis, de bonecos, vestidos de cosplays, videogames. Então, nós vamos realizar esse evento aqui em Caicó pela primeira vez. Em Mossoró já existe a Mostra Comics, que é nesse gênero. E nós estamos pegando aí algumas pessoas que já fazem o evento lá, lá em Mossoró, que realizam as oficinas e estamos trazendo aqui para Caicó para fazer esse pontapé inicial. Esperamos que seja o início de mais algum projeto que se torne sistemático a todo ano. O Dia do Orgulho Nerd, lá no Sesc, vamos comemorar no dia 26, 26 de maio agora. Mas o dia mesmo, ele foi instituído, dia 25 de maio, que é novinho. É novinho, acho que 2006 que foi instaurado esse dia, em homenagem aos nerds, Dia do Orgulho Nerd. Que justamente faz referência a alguns eventos. Primeiro, o primeiro filme de Guerra nas Estrelas, que foi o lançamento, é de 77, e o 25 de maio de 77 foi o primeiro filme que foi ao ar da saga Guerra nas Estrelas. E também faz referência ao livro do Douglas Adams, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Que aí vem a referência da toalha. Muitos dizem que é o Dia do Orgulho Nerd ou o Dia da Toalha. Por isso, porque no livro, ele fala, são cinco livros, ele fala que para o navegante das galáxias, é indispensável ter uma toalha na sua mochila. Que a mochila serve tanto para enxugar o corpo, fazer higiene, e também serve para você se defender de possíveis males que tenha nessas viagens nas galáxias. Olha, Sesc também é cultura, trazendo curiosidades. Por isso que tem essa referência do Dia da Toalha. E nós vamos realizar no dia 26, e vamos trazer grandes oficinas, grandes nomes aqui do Estado para fazer essas oficinas. Como conta a programação desse encontro, Edivan? Olha, nós vamos começar, a unidade vai ser aberta a partir de 18 horas, mas o evento começa às 9 horas. Vai ser de 9 às 14 horas. E nós vamos realizar, por exemplo, oficina de desenho e grafite, representando paisagens do filme Harry Potter. E aí vamos trazer o Adonai aqui de Caicó, vamos também inserir as pessoas daqui para dar uma valorizada também aos artistas locais. Vamos ter oficina de quadrinhos com Aldir Rocha, palestra de arte digital com Fábio Paiva, dicas de fantasias cosplays com Márcio Souza, que é o mago dos cosplays. Então, ele vai dar dicas de fantasias e cosplays, e vamos realizar também um desfile de cosplays com entrega até de troféus. Que bacana, vai ter então um desfile para a escolha do melhor fantasia. Do melhor fantasia, o melhor cosplay vai ser premiado. Vamos ter também exposição de gibis e esculturas com Diego 3D, com impressora 3D, vamos trazer também nesse evento. Ele também vai mostrar as esculturas que ele faz ali, ao vivo, para as pessoas verem. Exposição de fotografias com Fábio Paiva também, videogame retrô, vamos ter aí o Super Nintendo, o Mega Drive. Está até na tela aí o nosso banner anunciando. Isso, está aí a programação, e aí tem muito mais, né? Vamos ter o Mega Drive, o Super Nintendo. Nossa, da minha época, viu? E também os videogames mais atuais, o PlayStation, o Xbox. Vamos ter esse espaço lá para as pessoas jogarem à vontade, inteiramente gratuito, né? Vamos ter. Exposição, algumas outras exposições de fotos, feira de troca-troca de livros, que aí a Dolores vai falar um pouco mais sobre essa feira, como é que vai se organizar esse troca-troca de livros. O desfile de cosplays e exposição de produtos personalizados, no estilo nerd. Exposição de peças de colecionadores também. E mesa de jogos RPG. Estamos entrando em contato com alguns colecionadores de bonecos, né? Os brinquedinhos de videogames, de jogos, de gibis. E as pessoas estão bem interessadas. E caso algum colecionador, que vocês ainda não tenham mantido contato, possa entrar em contato também com o SESC. Isso, com certeza. A gente está à procura. Quem a gente não conseguiu falar ainda, porque a gente está divulgando, o pessoal está entrando em contato, a gente vai reservar um espaço, né? As lojas de Caicó, que quiser participar, que tem produtos nesse gênero, né? Camisetas, bótons, almofadas, que tem nesse gênero quadros, né? Podem me procurar, que a gente vai ter um espaço para vocês lá. E é inteiramente gratuito. Nós não vamos cobrar nada. A gente quer agregar valores, agregar pessoas, agregar produtos para a gente fazer um evento bem bacana aqui. Daqui a pouco a gente fala mais com a Edivane, porque agora deixa eu saudar a nossa querida Maria Dolores. Ela que é assistente administrativa lá do SESC Seridó. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Como a Edivane falou, a gente vai fazer dia 26, né? Esse evento. Existe aquela questão, vai ser no domingo, durante o dia. No domingo, recreativo normal, né? E geralmente tem a questão da carteirinha, do cartão SESC, que hoje é utilizado, né? Que a gente cobra na entrada. Então, nesse dia, você não precisa se preocupar. Caso você não tenha seu cartão SESC, será liberada a portaria. Apenas nós vamos cobrar o cartão SESC se você for tomar banho na piscina. Caso não, não há necessidade de apresentar na portaria. Porque, no caso, o evento vai acontecer paralelo ao domingo recreativo do SESC que acontece. Então, se o pessoal também quiser ir apenas curtir a piscina, né? Utilizar a lanchonete, vai curtir normalmente, mas também vai agregar esse dia especial, né? Em comemoração ao Orgulho Nerd. E falar da questão do troca-troca, né? Em relação à questão, existem muitos colecionadores de gibis, né? Tem a questão também dos livros. Então, se você tem algum livro ou gibi que você queira, de uma certa forma, trocar por outro, esse vai ser um dos momentos, né? Então, como você deve proceder? Você vai do dia 20 ao dia 24 de maio, próxima semana já. Então, você vai até a unidade, leva o seu gibi ou o seu livro, e lá você vai receber uma senha, né? Dessa senha, aí no dia da feira, que será no dia 26 de maio, e aí você faz essa troca com... De acordo com o que tiver lá disponível. Isso. E a questão também que é interessante ver é por gênero, né? Então, se você levar um gibi, você vai trocar por outro gibi, né? Gêneros literários. Se for infantis, você vai trocar por livros infantis, né? Então, isso aí também é importante. Mas quando você for lá na biblioteca, com o seu livro para fazer o troca-troca, né? Isso vai ser, de uma certa forma, também exposto para você. Bacana. Bom saber disso. Puxando um pouquinho para o assunto, saindo um pouquinho do tema, hoje, o que é preciso para que a pessoa faça a sua carteirinha do Sesc? A gente citou aqui que todos os domingos tem um espaço recreativo, com uso de piscina, e vários outros serviços que o Sesc oferece para os seus usuários, mas poucas pessoas ainda não fizeram a carteirinha, né? Algumas pessoas não fizeram. E quem quer fazer a carteirinha, o que precisa saber? Bem, nós trabalhamos, o Sesc, ele trabalha, o público-alvo é o comerciário. Então, se você trabalha no comércio, tem sua carteira de trabalho assinada, você é o nosso público-alvo. Então, você leva a sua carteira de trabalho, a URG-CPF, comprovante de residência, vai até a central de atendimento, dizer que, a partir desse domingo, a central de atendimento não estará mais funcionando, certo? Então, só de segunda à sexta, das sete da manhã às dezoito horas. Então, essa informação é importante e não fechamos no intervalo do almoço. Do almoço, justamente por causa do público comerciário. Exatamente. Então, está aberto a todo esse tempo, leva, chega lá e faz sua carteira, recebe na hora e você só paga sete reais, né? Se for o titular, dependente você pode colocar pai, mãe, filhos, cônjuge, pode colocar como dependente e paga apenas três reais. Sete reais para o titular e três reais os dependentes, que podem ser pai, mãe, filhos e o cônjuge. Tá certo. Muito bom saber. Inclusive, minha carteirinha está desatualizada, mas eu vou ter que atualizar. Vamos atualizar, viu? Atualizar para voltar para frequentar o espaço recreativo do SESC. Edivane, eu queria que você deixasse um convite. O público-alvo, claro, que são os nerds, né? Que muitas vezes sofrem até preconceito, bullying nas escolas, tadinhos. Só eles sabem o quanto passam por isso. Mas que vão ter um dia voltado para eles. Mas quem quiser, quem é admirador também, não se considera nerd, mas é admirador também de jipis, de videogames, dos serviços que vão ser oferecidos lá no dia, também é convidado a participar. Isso, pois é. Até algum tempo, recebi muito preconceito. Eu lembro que no tempo que eu estudava, eu tinha um grupo de amigos e a gente era tido como nerds. Na hora dos intervalos, as meninas não queriam ficar perto da gente, nas horas das brincadeiras, mas na hora de fazer os trabalhos, aí eles iam nos procurar. Acontece muito isso. A disputa era grande. E aí eu tenho alguns amigos, eu já estou divulgando para eles, eles estão enlouquecidos, porque a gente jogava muito em videogame, aí a gente vinha aqui para a antiga telemática, aqui no centro da cidade, é antigo, bem antigo. Mas, enfim, gostaria de convidar as pessoas que tanto que gostam desse gênero, mas também as pessoas que apreciam, que querem conhecer, as pessoas que querem ver o videogame antigo funcionando, vai ser justamente o videogame antigo com TVs antigas, TVs de tubo, aquela TV antiga mesmo funcionando, e vamos ter os videogames mais atuais. Além de todas essas oficinas, a oficina de desenho, as palestras, os cosplays, lá de Monsorói está vindo em torno de 16 pessoas, que já disseram, confirmaram a presença, e vai vir 4 a 6 cosplays dessa turma que já vem preparada. Então, vamos fazer um desfile bem bacana, e vai ter muitos cosplays circulando ali pela unidade. Então, dia 26, 26 de maio, a partir das 9 horas, convidar toda a população para ir ao SESC Seridó, participar desse maravilhoso evento, que é o pontapé inicial, e a gente quer que as pessoas aceitem bem, participem para que a gente consiga perpetuar esse projeto todos os anos. E lembrando, mais uma vez, que é gratuito. Tudo gratuito. Não vamos prezar da carteirinha, como o Dolores falou. Só para quem for usar a piscina. Para quem for usar a piscina, porque tem que ter esse controle lá. Mas, a princípio, a gente libera, até porque as pessoas que nunca foram, é um público que geralmente não participam das nossas atividades. A gente quer trazê-los para eles conhecerem e, com certeza, eles vão fazer as carteirinhas deles. Com certeza, eles vão... Quando eles virem a nossa unidade, virem os produtos que a gente dispõe, disponibilizam os eventos, então, com certeza, eles vão gostar e querer fazer as carteirinhas. Falando um pouquinho sobre a programação do SESC, eu vi que hoje, inclusive, tem festa lá no SESC, todas as sextas, as-feiras, à noite. Tem um happy hour com cantores da região. E hoje tem novamente, não é isso? Isso, com certeza. Esse projeto do Dia do Orgulho Nerd é a primeira vez que vai acontecer, uma vez no ano, mas nós temos outros projetos sistemáticos que já acontecem. Como o Letra e Música. O Letra e Música é um deles, que toda sexta-feira nós trazemos um artista local ou a nível regional para fazer uma apresentação a partir das 19h, de 19h às 22h. E aí a lanchonete funciona, o serviço de bar funciona e sempre um artista novo que se apresenta. Hoje, por exemplo, nós trazemos Micaela Costa, que é jovem, ela está despontando aí na música, está fazendo bastante sucesso, está bem procurada. Micaela Costa. Próxima sexta, nós vamos ter Silvio Ceará e a última sexta do mês vamos ter Jerry Lima. Então, é uma programação sistemática, a gente já divulga aí nas mídias sociais, nas redes sociais, no Facebook, Instagram, a gente sempre tem essa programação. Além do Cine Sesc também, que nós temos toda quinta-feira, tem exibição de filmes lá no Sesc, ou em sala fechada, ou num grande telão ali ao ar livre, montado ao lado da lanchonete. Tudo com entrada gratuita, né? As pessoas podem participar, os nossos projetos são todos gratuitos, nossa moeda é a população, nós não temos moeda de troca, moeda de troca da gente é a população participar dos nossos projetos. Nossos eventos só acontecem se tiver público que aceite e que participe. E, inclusive, quero mandar um abraço para o pessoal do Distrito de Lajinhas. Amanhã vai ser comemorado o Dia das Mães do Distrito de Lajinhas, né? O morador de lá vai organizar. E o Sesc disponibilizou hoje para as Mães de Lajinhas, para toda a comunidade no geral, um cinema, né? Hoje vai acontecer o Cine Lajinhas e os meninos estão saindo daqui direto lá para o Distrito de Lajinhas. Isso, é. Sempre, alguns parceiros solicitam a participação da gente em alguns eventos e a gente leva geralmente o Cine Sesc, com algum filme. Hoje nós levamos toda a nossa estrutura para lá, né? Som, questão de projetor, nós levamos tudo para lá e vamos exibir filmes lá em praça, em praça pública para todo mundo. Temos também um outro projeto novo, né? Que sou eu e Dolores, que é os trovadores do Sesc Seridó. E aí a gente leva poesia, música, música instrumental, MPB. Nós tivemos agora, essa semana, na abertura da semana da Enfermagem da UERN. E foi bem aceito. Nós fizemos a participação dos trovadores do Sesc Seridó e está sendo bem aceito. É um projeto também que a gente pode levar. Já quero convidar vocês aqui para o programa. Pode ser, né? Vamos combinar, então. Se tiver o próximo Dia dos Namorados, a gente vem fazer um sarau de poesia aqui. Olha, é bem bacana. Quem vê se apaixona. A gente já tem essa ideia. Quem vê e quem escuta as poesias, as músicas, já se apaixona. Está certo, então. Está feito o convite. Já vamos deixar marcado para a outra semana, que é a semana do Dia dos Namorados, né? É de Vânio, Dolores. Quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa. Fiquem à vontade para maiores esclarecimentos e para reforçar o convite para o pessoal participar do Dia do Orgulho Nerd aí no Sesc Seridó. É só uma observação em relação ao horário de funcionamento da nossa unidade, né? Porque tem a lanchonete e ela teve uma mudança no horário, né? De segunda, de terça a quinta, né? Nós estamos agora funcionando até às sete horas da noite. Então, se você quer utilizar a nossa lanchonete, até sete horas da noite estamos lá com o nosso cardápio bem rico, né? Com vários pratos bem interessantes. Então, leva sua carteirinha, faz sua compra. E aí tem sopa também, que o pessoal gosta, né? A gente está lá com todo esse cardápio pronto para todo mundo. Tá certo. Obrigada, Dolores, pelo convite. Obrigada, Divânio, também pela participação do nosso programa. E aí